Cara, a gente precisa ir agora atrás da amiga falsa, que ela tá em qualquer lugar aqui da casa e eu não sei onde ela tá. Ela pode estar fazendo qualquer coisa aqui, pegando alguma coisa, não sei. Eu não duvido nada. Ó, galera, pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, as gêmeas têm uma amiga chamada Duda, que elas não encontram há muito tempo e decidiram que ela ia passar o dia aqui com a gente hoje. Só que assim, do nada, a Sofia, pra gente falar pegar água, e ela começou a falar mal da Sofia pelas costas, entendeu? E aí, com isso, a Sofia ficou muito triste e agora a gente vai ter que tirar a satisfação com ela e ver o que que tá rolando nisso tudo, porque ela tá fazendo isso com a Sofia. Porque, sério, tem que ter algum motivo pra ela tá tratando mal a Sofia desse jeito. É óbvio, tem que ter algum motivo, porque não faz sentido do nada, ela era uma amiga das gêmeas, tipo, da escola e tal, legal, chegar aqui e começar a falar mal. Alguma coisa tá por trás disso, a gente precisa descobrir o que que é. Ou porque ela tá falando mal da gêmea. Alguma coisa é muito errada, cara, porque foi só a Sofia sair, que ela começou a falar mal da Sofia pelas costas. Aí, depois, quando a Sofia chegou, ela começou a falar mal da Sofia na cara dela, a Sofia saiu triste, chorando. Então, assim, a gente tem que ir lá tirar a satisfação com ela e entender o que que tá acontecendo. É, cara, vamos tentar procurar ela agora, pra onde será que ela deve estar? Gabriel, ela tá ali, ó. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali falando no telefone com alguém. Vem cá, ela tá ali em cima, como que ela tá ali? Pra quem será que ela tá falando no telefone? Olha ali, ela tá falando no telefone. Vem cá. Amor? Ah, sim. Ai, mas aí, eu acho estranho, sabe? É, concordo. Mas com certeza eu vou te encontrar. É, eu acho que hoje, mais tarde, de noite, tudo ótimo. Tá, mas é isso. Te amo, muito. Tá, tchau. Ô, Duda, é, desculpa, sem conveniente assim, mas quem você tá falando no telefone? Ai, eu tô falando com um garoto que eu gosto muito. Ah, um garoto. Um crush, né? É. Então quer dizer que você tem um namorado? Sim, eu tenho. Ah, entendi, ó. Entendi. E ele é da época da escola? Vocês se conheceram? É, isso eu não posso falar, sabe? Acho que é muita privacidade. Ah, entendi. Bom. É, a gente queria falar com você, é, entender essa história toda da Sofia, porque você tá falando mal dela, pra gente não ficar com esse clima chato, né? Do nada você chega e fica falando mal dela assim? É. Você não vai pedir nenhuma desculpa, você tratou ela mal, fez ela chorar e agora você vai ficar por isso mesmo. Ah, é porque eu tava achando ela chata, sabe? Eu falei o que eu tava pensando, né? Pelo menos eu falei. Ah, então agora você tem que pedir desculpa pra ela. Desculpa. Não, 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 peraí. Essa desculpa falsa? Nossa. Eu achei muito falsa a desculpa, gente. Muito falsa. Desculpa, amiga. Sério, mil desculpas. E aí, Sofia? Não, mas fala desculpa pelo quê, então? Por eu ter falado mal de você, mas eu tava certa, né? Tudo que eu falei é verdade. Olha só, você não vai conseguir se redimir assim, entendeu? Não vai ser assim que você vai se redimir. É, olha só. Mas tá, vamos esquecer isso? Acho que a gente tem que esquecer esse lance aí da Sofia e tal. E vamos falar de coisa boa, né? Tipo, esse seu namorado aí, as gêmeas conhecem ele? Conhecem. Conhecem? As gêmeas conhecem seu namorado? Não, agora eu fico curiosa. Não, eu não posso falar, meninas. Gente, eu acho que ela é uma falsa, gente. Ela tá muito irônica com esse namoradinho aí. Agora, eu espero que não seja ninguém que vocês conheçam, né? Esse namorado dela. Ela diz que é, né? Ela já falou que é alguém que vocês conhecem, né? Meu Deus. É, então, ô Duda, vem cá. Tá, chega aqui. É, não sei. Você quer se abrir com a gente, conversar? Você tá namorando há quanto tempo? A gente tá namorando há alguns meses já. Ó. Ah, é? Sim. Virando. Gente, é... Ah, beleza. Deixa eu falar com a minha irmã rapidinho. Vem aqui, vem aqui. É, pode continuar falando com o seu namorado, né? Pode falar com ele. Gente, que interessante. É, só eu que tô curioso pra saber quem é esse namorado que vocês conhecem. É, eu preciso saber... Ainda mais que ela falou que a gente conhece, né? Eu tô muito curioso pra saber quem é a gente. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Fala, a Alô falou que ela é muito boa no pico-esconde. Ah, eu acho que a gente pode brincar de pico-esconde, só que a gente bota uma regra. A gente fala assim, olha só, vamos brincar de pico-esconde, mas ninguém pode estar com o telefone na mão. Nossa, boa. Todo mundo tem que colocar o telefone dentro dessa caixinha. A gente bota o telefone dentro da caixinha. Quando ela for se esconder, a gente junta e vê quem é esse crush e quem é esse namorado dela. Nossa, perfeito, cara. Eu achei incrível essa ideia. Eu achei incrível essa ideia. Cara, eu tô muito curioso pra saber quem é esse namorado dela que vocês conhecem. Não, agora eu também tô. Porque, tipo, a gente tem que saber, entendeu? Ela já falou mal da Sofia, agora a nossa vez, tipo, meio que descobriu alguma coisa. Não é lógico, não é lógico? Tá, ó, ela tá falando agora do telefone com ele. O que será que ela tá falando? Vamos ver. Ai, amor. É, é bem diferente, sabe? Faz tempo que eu não encontro elas. Nossa, elas estão muito chatas, antipáticas. Ai, mas enfim, né? É tanto assunto que eu tenho pra falar pra você. Ai, mas é isso. Beijos, te amo. Ô, Duda. Aproveitar que agora você já falou com o seu namorado e tal. Falou com ele. A gente tem uma brincadeira pra gente começar agora. É. O que você acha da gente brincar de pique-esconde? É. Ah, eu acho legal. Aí eu vou mostrar que eu sou a melhor, né? De vez. É, não. Com certeza, né? A melhor eu sei que você é, né? Pô, você é a melhor do pique-esconde, não é? É, só que tem uma regra. O quê? Que é uma regra super importante. Vem cá, Vinícius. Galera, a regra do pique-esconde é o seguinte, ninguém pode estar com o telefone, ó, já peguei o telefone das gêmeas, vou colocar dentro desse potinho, você tem que colocar esse telefone aqui no potinho também. É verdade. Tá bom, né? Ó, você vai ter que ficar sem falar com o crush durante um tempo, né? É, é. Acho que você consegue. Enquanto a gente brinca. Sabe por quê? Porque se brincar de pique-esconde com o telefone, é mais fácil fazer localização. É, pô, vai dar pra achar, pô. Aí não tem graça, brincadeira, né? Brincadeira, é. Então, ó, todo mundo com o telefone aqui, eu vou contar e vocês vão se esconder, beleza? Tá, tá. Tá bom, Gabriel. Então, ó, Vinícius, deixa aí os telefones. Ó, a caixinha eu vou deixar aqui, ó. Achei com os telefones, eu vou deixar ali. Isso, perfeito. Então, ó, eu vou contar e vocês se escondem, beleza? Beleza. Estão preparadas? Supim. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Galera, deu certo. Eles foram se esconder e olha o que eu tenho aqui. Galera, eu tô com o telefone de todo mundo. Agora eu preciso achar o Vinícius e as gêmeas pra gente pegar o telefone dela e tentar desbloquear isso. Tentar desbloquear pra ver quem é esse crush e o que que ela tá conversando com ele, galera. Onde é que será que eles estão? Será que eles já estão muito longe? Preciso achar eles o mais rápido possível pra desvendar esse mistério e ver quem é esse crush. que as gêmeas conhecem e que ela tá namorando. Vamos tentar procurar eles. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Duda, é o seguinte. Eu acho que você pode ir lá pra cima. Tá. Porque eu acho que o Gabriel não vai te achar em cima. Lá, impossível. É verdade. Tchau. Não, Duda, Duda, pra cá. Vai, 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 vai. Pode ir por aqui, ó. Pode ir por aqui, que aqui vai ter um campinho de futebol. Tem um cantinho do ar que pode se esconder lá. Tá bom, obrigada. Tá bom? Rápido. É, acho que ele tá terminando de contar já, hein? Corre. Gente, olha só. A gente conseguiu desvistar ela. Tá. Será que o Gabriel já conseguiu pegar o telefone? Ah, eu acho que sim. Gente, caraca, mas não tem problema. A senha, o telefone dela não pode ter senha. Ah, Marina, mas será que ela ainda tem a mesma senha desde o Fundamental 1? Vocês lembram a senha dela? É, porque vocês eram melhores amigas, né? Vocês têm que saber a senha dela. Peraí. Você lembra qual era, Sofia? Era uma boba. Era um... É... Um 444. É, não era a nossa senha de amizade? Não era um negócio assim? Eu não sei se ela mudou a senha, mas... Não, acho que não. Gente, olha só. Eu acho que a gente pode tentar. Ou vocês acham melhor a gente falar com ela? Não. E, tipo, pedir a senha. Mas ela vai ser muito na cara, né? Não, porque não... Você acha que ela vai dar algo nisso? Porque ela iria dar senha em cima dela. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. A gente veio com o Gabriel. A gente vê se... Se ele já conseguiu pegar o telefone. E... E depois... Cara, a gente vai... Não pode perder tempo, né? Porque daqui a pouco ela vai... Será que ele não tá vindo? Ele já deve ter a parte de contar, não? É. Gente, vamos mostrar um papo aí. Gabriel! Gabriel! Oi! Cara, eu tava procurando vocês. E aí? A gente tem um problema. Qual problema? O telefone dela tem senha. Tem senha? Ah, droga. Não, mas... Vamos ver se é o que a gente falou, né, Gabriel? Porque vocês sabem a senha dela, Gabriel. Olha, no Fundamental 1, ela tinha uma senha, que era 1444. Era uma senha que a gente usava basicamente um código de amizade, sabe? Um código de amizade. Então, vamos tentar. Tenta aí. Cara, a gente precisa saber essa senha pra gente descobrir quem é esse crush dela. Gente, a gente botou, Gabriel, ela vai lá pra cima e ela se esconde lá em cima na quadra. Nossa, então ela deve estar procurando... Conseguiram? Ai, meu plano. Deu certo. Elas acreditaram mesmo em crush? Elas até ligaram pra ele. Nossa, eu fiz isso tudo. Causou todo esse ciúme? Foi até melhor do que parecia. Nossa, elas estão ligando pra ele. Pena que ele vai falar a verdade, né? Mas eu duvido que elas vão acreditar. Eu vou fazer todo um teatro. Elas vão ter o que elas merecem. É a mesma. É a mesma. Entrou? 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 Entrou, bom. Tá, agora a gente tem que achar. Ai, que bobre, ela não mudou, mano. Nossa. Deixa eu ver se eu acho crush. O nome do contato tá escrito crush supremo. Que isso, cara. Vamos ver, vamos ver se a gente tem o nome dele aqui. É, vamos achar o nome dele. Deixa eu ver a foto dele. Deixa eu ver a foto dele. Deixa eu ver se eu reconheço por essa foto. Deixa eu ver se você acha o nome. Que que foi? Tá de sacanagem. Que foi? Mano, é o garoto que eu gosto, é o garoto que eu converso. O garoto que você conversa? Mano, é ele. Qual é o nome dele? Não, não tô acreditando que ela quer o seu crush. Não acredito. Como assim? Ih, você vai ligar pra ele? Ligar pra ele? Liga pra ele. Oi, né? Ah, não. Não sabe quem tá falando. Sofia. Você tem aquela hora de pau de conversar com essa maluca. Ah, não. Você não tá conversando. Eu tô conversando. Que? Que? Pera aí. Que desculpinha esfarpada. Fala a verdade. Eu já sei. Eu peguei o celular dela e eu sei que vocês estão conversando. Ela te pagou pra fazer ciúmes em mim. Ah, o que é isso? Tá brincando. Mas por que ela foi isso? Inveja? Como assim inveja? A gente é a melhor amiga desde o Fundamental 1. Não tô acreditando nisso. Eu não acredito que ela teve essa cara de pau de fazer isso. Tá bom. Tchau. Não. Me conta. O que aconteceu, Sofia? Mano, eu não sei se isso é verdade, mas ele falou que ela tá fingindo que ele é namorado dela só pra fazer ciúmes em mim. Mas peraí, ele falou que a Duda, a amiga falsa, tá pagando ele pra fazer ciúmes em você. É, só que tipo, por que, meu amigo? Que isso, cara? Eu não tô acrescentando nisso. Mano, essa galera tá passando dos limites, sério. Cara, sério. Já deu, gente. Ela foi longe demais. Então, o seu crush continua sendo seu crush e ela tá fazendo ciúmes em você. Eu vou ter que conversar com ele, né? Porque essa história aí não vai acabar com ele, não. Não, tá muito mal contada. Surreal. A gente precisa falar com ela. Que absurdo, mano. Que absurdo. E ela querendo fazer ciúmes assim, nada a ver. Nada a ver. Eu não sei onde ela tá agora. Não sei. Ela vai ter que ouvir poucas e boas. Poucas e boas mesmo? É bizarro. Não tô acreditando nisso. Onde é que será que ela tá agora?